Yo, 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 yo Então vai, 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 vai Dizinho do amor Dizinho do amor Vai começar a brincadeira do trenzinho do amor Só as piriguete balançando o popô Vai começar uma nova festa, a festa da orgia Quero ver as novinha tirando o ar Vai começar a brincadeira pra você ficar ligado Quem não beija na boca, meu amigo é Quem não beija na boca, meu amigo é Música Trenzinho do amor 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 Trenzinho do amor